Ela falou que... Calma aí, não, calma aí! Pera! Calma! Calma! O cara tá muito agressivo! Pera aí, meu! Calma! Calma! Pera aí, meu! Calma! Você vai ficar bonita, Babi! Calma! Que legal! Calma! Pera aí, você não pode se mexer com uma toça ali em cima, ó! Calma! Ai, calma, calma! Nossa! Calma, pera aí, ele tá agressivo! Tá agressivo! Porra, esse cara tá muito agressivo! É mais que DNA isso aí! Pera aí, pera aí, pera aí! Não, não fica assim! Guarda tudo! Tá agressivo! Não, não para! Calma! Tá horrível! Sim, tá que me engana! Sim, tá horrível! Não, sei! Parece o Mestre dos Magos! Mestre dos Magos! Alô, criançota, é o palhaço! Pera aí, pera aí! Pera aí, pera aí! Pera aí, calma, Babi! Calma! Respeira, respira! Calma! Calma! É o Mestre dos Magos, Alô! Pera aí, gente! É... Pega por baixo! Nossa, velho! Calma, calma! Não se mexe! Deixa eu respirar! Deixa ele passar direito, Babi! Tá ficando bonita! É! Meu Deus! Tá parecendo um predador! Deixa ele passar direito! Pera aí! Calma que ele tá... Nossa! Ai, gente! Que dó! Pera aí, Babi! Deixa eu ver! Ficou punk, hein, brother! Ficou legal! Ficou punk, hein, brother! Ficou legal! Ficou legal, Babi! Ficou legal, Babi! Ficou legal! Ficou legal! Parece um dedão do pé sem unha! Não, não, pera aí! Ficou legal! Eita! Pera aí! Não pode chorar! Já tá bonito! Eu acho que todo mundo, né? Tem que... Pera aí, gente! Deixa eu falar sério! Isso aqui é um negócio que a Babi está fazendo... Porque ela tem o espírito do pânico Entendeu? E esse é o espírito das paniquetes É uma menina muito corajosa E vou falar uma coisa pra você E ficou linda Isso eu vou falar Você tá mais bonita Do que aquela foto que saiu na internet essa semana Ai, Emílio Você tá linda Tô falando pra você Não põe a mão A próxima vai ser A Carolzinha Carolzinha não se esconda Carolzinha não se esconda não Você será a próxima Isso é maneiro, Emílio, eu gostei Tá bonita A pinar A pinar é linda Vocês ficam zoando, porra Tá bonito Parece o meu pai Ah, ficou estilosa Eu acho que ficou muito estilosa Ficou bonita É que pras mulheres o cabelo tem um significado Muito Muito interessante Muito útil Você pode fazer o... Ficou bonita Ficou bonita Tá bonito São sete anos Daqui sete anos você vai tá com o cabelo bonito Põe a sua cola Muito bem É o seguinte É o seguinte